Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 5 bilhões de reais vão ser investidos no transporte público de Curitiba. Os recursos fazem parte da segunda etapa do PAC Mobilidade Urbana. A presidenta Dilma Rousseff disse durante o anúncio dos investimentos que a parceria entre estados, municípios e a União é fundamental para oferecer transporte público de qualidade para a população das médias e grandes cidades brasileiras. Foi inaugurado um novo sistema de transmissão de energia da hidrelétrica de Itaipu no Paraguai. O Brasil financiou a maior parte da obra. Estas e outras notícias você vai ouvir daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!